Abertura Abertura Gusta-te conhecer? Ah, porra! Abre! Hã... 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 Apanha isto! Apanhei-te! Hã... Acabei contigo de vez! Está a custar? Já está! Todos caem! Descubra isso! Dein de frente, cabrois! Tome! Tome isto! Tchau. Tchau. Uh! Abatido! Dia difícil, hein? Pumba! Que tal uma cestazinha? Já foste! Ganhei um! Está na hora de ir dormir! Faz uma pausa! Diz adeus! Madeira! Toma isto! Caíste como um tordo! Esse foi meu! Cá vai disto! Posto abatido! Vai para casa! Cá vai disto! Sinto-me tão satisfeito! Despeçá-me-los! Bem despachados! Bom trabalho! Pelo menos a maioria de vocês! Despeçá-me-los! Despeçá-me-los! Tchau! É isso!